E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área pra fazer um videozinho daqueles que acho que deve ser o favorito da galera aqui no canal É um tipo de vídeo que eu gosto bastante de fazer, não gosto na hora que eu estou sendo passado pra trás Mas depois, aí a gente sabe o que aconteceu e fica mais tranquilo Hoje é isso que acordo, abro o chess.com e tenho meus pontinhos devolvidos Eu falei, mas olha só, vejame só, o que que aconteceu? E aí fui olhando o histórico pra ver qual que era o quadrilheiro corrupto que tinha passado a perna Não só em mim, mas em outros E aí, eis que eu descobri o Blitz Barbaria do Canadá Inclusive, eu joguei com esse cara, aí tomei um espanco ali, dominado em todas as partidas e tal Até as que eu ganhei, quer dizer, eu ganhei só uma, na verdade Aí eu parei de jogar, eu falei, ah não, deu, né? Deu, já fui espancado, já sabia que o cara era cheater Pelo tempo de resposta, a potência dos lances, enfim E aí o cara até veio pedir amizade e tal Aí eu mandei uma mensagem só pro cara, porque eu já tinha certeza absoluta que o cara era cheater Eu só falei assim, é, bom Stockfish, né? Aí o cara, não, que isso, ficou tipo todo ofendidinho É, tipo assim, joga honestamente Eu falei, ah, então tá, beleza Tô ligado, você joga honestamente Só isso, e aí, banido Inclusive, é, tem um outro cara que eu joguei esses dias que também eu espero que ele vai ser banido É que eu acho que talvez o cara tá volumando menos que esse quadrupede aqui Então o cara ainda não tem, digamos, prova suficiente Mas vai ter mais um outro que possivelmente vai ser banido nos próximos dias Mas vamos falar do Blitz Barbária Então primeiramente vamos analisar o meu espancamento aqui Joguei com ele cinco partidas, ganhei uma, perdi três, empatei uma Parece bom, né? O cara teve partidas que ele fez até 95,8, 91, 88 É, a mais fraquinha do cara foi essa daqui, 77 Ah, é, vamos ver, vamos ver como é que foi Então vamos lá Eu não sei se eu coloquei aqui na ordem das partidas Mas, a ordem certa, mas vamos lá Vamos começar com essa Essa eu acho que é a primeira Não, essa não é a primeira não Essa, eu acho que é É a quarta, se não me engano É, até aqui um xadrez Normalzinho Tô até melhor Ah não, essa foi a última Essa foi a última Aí nessa posição Eu jogo esse lance E o cara me joga esse Na verdade eu já tinha certeza que o cara era chito Mas na hora que o cara fez isso eu falei Ah, olha ali o malandro Tá querendo devolver uns pontinhos Por que que o retardado faz isso? Ele tá querendo devolver uns pontos Pra, tipo assim Não Que aí o cara não é cheater, né? Afinal de contas ele perdeu pra mim Eu até tinha esquecido dessa partida Aí É, inclusive Isso aqui que o cara tá fazendo, né? Que é entregar pontos É, propostalmente Isso também já configura Como uma ilegalidade do site Então só Só dessa partida O cara já ia receber Algum tipo de punição Não sei qual Mas Só por esse tipo O cara ficar, tipo Jogando e abandonando, sabe? É Perdendo propostal Então essa aqui na verdade Foi a última Então acho que eu coloquei aqui na ordem inversa Vamos lá na primeira Eu nem lembro exato O que que aconteceu em cada uma Eslavinha da preguiça Tá lá É, até agora Tá até de boa Não pode tomar em B7 que leva É, até aqui Tava até uma partida, digamos É Sei lá, normal É, tipo Eu tô até bem na verdade aqui Mas É aquele negócio Se você não arremata Se você não arremata o cara O cara pode virar lenda Ah, essa aqui vai empatar Lembrei Essa eu acho que o cara tava Ganhando o cliente Sabe? Tipo Esses caras Primeiro eles querem ganhar o cliente Que aí o cara Tipo assim Na cabeça dele É o seguinte Ele fala assim Vou deixar o cidadão O meu possível cliente Empatar a primeira Que aí depois a sessão spam Pode rolar solta, né E é o que vai acontecer Então essa daqui Ele ganhou o cliente Beleza Essa foi a primeira Aquela que eu mostrei anteriormente Foi a última Na hora que ele fez aquilo Eu falei Ah, chega, né Segunda partida Agora acho que vai começar o spam Deixa eu ver Até a precisão Dessa partida É A segunda 95 Não É A segunda foi Cadê? Oitenta Oitenta e oito Vírgula oito Já deu uma aquecida Tá Sistema acolhe Preguiçoso Tá Normal até agora O cara já É O cara fez uns finos aqui Diga de passagem E agora Sacrificou a qualidade Partida meio obscura Eu vou perder isso Caramba Rei a oito aqui é Ó Ah Eu fiz um brilhante Tem que devolver essa qualidade Minha torre tá ficando presa, né E o peão dele tá Tá indo pra glória Aí o finalzinho de torres Quer dizer É É Essa Eu confesso que eu entreguei tudo também Mas O problema não é o fato Que tem que ter tudo, né O problema é o cara não errar, né Olha aí Só lancezinho Pilé, né Aí Aqui eu vou perder o cavalo, né Se eu vier pra cá Duplex Se eu vier pra cá Torre 4 Aí aqui eu já falei Hum O cara ali no finalzinho Acertou Lances Dramáticos Beleza Aqui o cara já ganhou o cliente, né Essa é a terceira agora Tá O cara tá jogando uma linha meio Crash zona aqui Mas Tá até aceitável É Já vai começar as pedradas posicionais Esse A6 meu foi horroroso Nem sei por que que eu joguei esse A6 aqui Horroroso Pensa no lance ruim É Aqui eu confesso até que o cara Não ligou o turbo Tão absurdamente Nossa Lembrei dessa Ele vai me ganhar o final aqui Olha os táticos que o cara vai achar no final A partir de agora Aqui tá até empatado Mas assim Aqui eu teria que jogar com uma Precisão cirúrgica Olha as pedradas Tomei F4 Interrola Aqui provavelmente qual que é o lance que empata Dama A8 Pra trocar as damas E jogar o final de 2 com o peão a menos Porque por exemplo Vai trocar, trocar Na verdade eu acho que vai ser um final de 2 com o mesmo número de peões Na verdade Mas tudo bem Não vi esse Dama A8 Que é meio fino Tomei o peão Pum Não tem lance Perdi forçado Não tem lance Não tem Não tem onde colocar a dama e defender a torre E se eu tomar aqui Toma ganhando minha dama Olha essa pedrada Quantos segundos o cara Nossa Foi ao toque Bonito É quase que como se o cara já estivesse esperando Ele fala O cidadão vai tomar em F4 Já vou Um segundo pra fazer esse lance Tipo E se eu faço o Dama A8 Ele tá no pré-move ali? Beleza Tá Aí Provavelmente deve ser algum bot jogando automático E programado pra fazer jogada em um segundo Alguma coisa assim Então assim Ele guarda algumas pedradas pra momentos críticos Essa já foi Eu nem lembro Quarta partida Essa é a quarta Eu acho Essa é a quarta Escandinava Não E assim O cara joga umas aberturas a qualquer coisa Porque depois Vira um calça E umas manobrinhas finas aqui Dá pra gente aprender Aí eu Sacrifiquei um peão Pensei assim Muito ser humano não tomaria esse peão Sabe Mas o cara é lendário Aqui o cara já me deixou zonzo Na verdade Aí eu abandonei Ah essa eu abandonei Essa nem teve de um Eu falei Ah não Cheater E Não só por essa partida Pelas anteriores E eu ainda entreguei o peão de A2 Falei Ah Deu Aí fui fazer qualquer outra coisa E aí Claro Esse cara assim Eu não sei em qual exatamente parte do match aqui E também depois fui ver o cara jogando Então assim É tempo de resposta É a forma com que o cara joga algumas posições Algumas pedradas Entendeu O cara quando ele quer jogar firme O cara joga Tem aquela partida que ele entregou Né Essa daqui ó Essa aqui é É uma partida Cadê Aquele entrega a dama E eu só de sacanagem tomei o cavalo Viu Eu não quis tomar a dama Porque aqui eu já falei Mano Esse cara além de ser chito é um palhaço Então É Aí eu cansei né Aí o cara até me solicitou amizade Aí se ferrar né Eu queria encontrar um cara desse pessoalmente Só pra ver a cara de palhaço que o cara tem Que com certeza isso aí Com todo respeito aos palhaços São trabalhadores honestos Mas esse cara trabalha no circo Com certeza absoluta Palhaço profissional Ai 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 Essa pandemia criou um monte de pessoas problemáticas Na verdade cheater sempre existiu em qualquer esporte eletrônico né Qualquer coisa online sempre tem cheater Até presencial digamos né Mas acho que a pandemia aflorou Multiplicou isso aí pra Por um número exorbitante né Tipo o que era ruim já piorou absurdamente né Aí criou umas pessoas dessas aí né Uns seres Desse aí que não dá nem pra Categorizar direito Então é isso aí Um videozinho de vagabundo Pra alegrar a semana aí Então Não esqueça de se inscrever no canal Acionar o sininho Comentar e compartilhar É nóis Valeu Abraço